Barulhando todas as favelas, aê! Quem tá na voz, aê! Afo original, caralho! Segura, vai! 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 DJ Viu, caralho! Vai dar praia, puta! Vai! Vai, segura, vai! Aê! É o mitralha dos vai! Tipo Galvão Bueno! É gol! Vai! Do Mandelão! Vai, segura, vai! Nós que moda! E você vai obedecer na nós que moda! Vai! E você vai obedecer na nós! Toma! Vai! Vai! Tem más reboladinha vai! Vai novieh quicando foguetar! Tem más reboladinha vai! Vai novieh quicando foguetar! Vai novinha quicando fogueta Vai novinha quicando fogueta Onde te pega, cê tem maçuca Vai novinha, vou falar Onde te pega, cê tem maçuca Vai novinha, vou falar DJ Bill, carai Mas dá pra ela, puta aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Aí, é o mitralho dos baile Tipo Galvão Bueno É gol, do Mandelão Vai, vai, procura Vai, nós que manda E você vai obedecer Vai, nós que manda E você vai obedecer Toma, vai, toma Vai, sequência de pola Pola, pola Vai, toma, vai Sequência de pola Vai, toma, vai Sequência de pola Vai, toma, vai Sequência de pola Vai, toma, vai Vai, toma Compla, manos Tem uma rebolade Vai, vai Vai, vai Cê tem maçuca Vai novinha, vou falar Vai, vai Cê tem maçuca Vai pra Vai, vai Vé Ah YOU J.B. o carai, manda pra ela, putaria